Esse é o Metralha dos Beco, só Madelã original Esse é o DJ Léo do Beat, o terror de Alacoa Oh novinha senta a pampa, oh Madalvinha Olha a jogada que ela tem, oh Madalvinha Todo mundo sabe disso, oh Madalvinha A pegada que ela tem, oh Madalvinha Oh novinha senta a pampa, oh Madalvinha Olha a jogada que ela tem, oh Madalvinha Todo mundo sabe disso, oh Madalvinha A pegada que ela tem, 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 oh Madalvinha Esse é o DJ Léo do beat, o terror de... Esse é a metralha dos becos, só uma dela original Só uma dela original Só uma dela original Só uma dela original A novinha senta a ponta, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem A novinha senta a ponta, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Para a viga Para a viga Esse é o DJ Léo do beat, o terror de... Para a viga Para a viga Para a viga Para a viga A CIDADE NO BRASIL